Tão cremosa que parece uma mousse Oi pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao canal Delícias da Cíntia Hoje vamos fazer torta gelada Super fácil, rápida e deliciosa Essa torta é muito prática de fazer Usa apenas 3 ingredientes Não vai ao fogo nem ao forno E fica tão cremosa que parece uma mousse É ideal para a sobremesa do final de semana em família Para receber uma visita Ou até mesmo para vender e ganhar um dinheirinho extra Então fique comigo até o final do vídeo Para não perder nenhum detalhe E vamos à receita Na batedeira vamos colocar Um pote de 300 gramas de doce de leite Se preferir pode usar o doce de leite feito em casa Se você não sabe fazer ainda e não viu o nosso vídeo Eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês Vamos colocar junto um pote de 300 gramas de nata Se você é novo aqui no canal Já convido a se inscrever e ativar o sininho Para receber várias receitinhas fáceis e deliciosas Vamos misturar muito bem assim com a espátula E vamos bater com a batedeira Até que o creme fique claro e firme Pessoal, um docinho é sempre bom, né? Ainda mais se ele for assim Super fácil de fazer Aqui em casa gostamos muito de sobremesa Mas eu só faço nos finais de semana E em datas especiais Conta pra mim Se você e sua família também gostam de sobremesa E com que frequência você faz sobremesa aí na sua casa? E o ponto do nosso creme é esse, pessoal É um creme super cremoso E ele só cai do batedor Se a gente sacudir assim Vamos pegar um refratário Esse meu aqui é um refratário oval E ele tem 25 por 17 centímetros E 5 centímetros de altura E para montar a nossa torta Vamos começar colocando Uma camada de creme no fundo do refratário A bolacha que eu vou usar É essa de chocolate Que tem uma coberturinha Mas pode usar bolacha Maria Champanhe Bolacha de maisena A que você preferir Vamos distribuir uma camada de bolacha Sobre o creme Eu vou molhar a minha bolacha no leite Mas o leite é opcional Pode fazer sem molhar Que também dá certo Vamos intercalar camadas de bolacha E de creme Até usar todo o creme Gostaria de agradecer a cada um de vocês Que deixam like E que comentam nos nossos vídeos O carinho de vocês Fortalece o nosso canal E nos incentiva A continuar fazendo receitinhas novas Eu tenho um pouco de chocolate granulado aqui E eu vou usar para decorar a minha torta Vamos levar a torta por 3 horas à geladeira Até que ela fique bem geladinha E a nossa torta super fácil ficou pronta E ela fica assim Super linda Olha as camadas dessa torta Gente É muito bonitinha né Vou cortar um pedaço aqui Para mostrar para vocês Olha isso gente Essa torta é super cremosa Não tem como resistir né E ninguém vai acreditar Que é tão fácil de fazer essa sobremesa Vou deixar aqui Duas sugestões de receitas para vocês Sintam-se à vontade Para assistir E até a próxima receita E até a próxima receita E até a próxima receita